Boa tarde, a vinha e o vinho, que é o tema da edição deste ano da Feira Nacional da Agricultura, está a decorrer aqui no Centro Nacional de Exposições, o Pneba, em Santarém, e é também o tema, ou vai ser o tema de uma conversa. Uma conversa sem fim, quando falamos da vinha e do vinho, mas como o tempo é finito aqui no Pneba, vamos ter de pensar esta simbiose a cerca de meia hora. E, precisamente, para sintetizarmos, nada melhor do que falarmos com especialistas. Ao meu lado, tenho Joaquim Abreu, o engenheiro Joaquim Abreu, é Presidente do Conselho Fiscal da Vinha e Portugal, uma estrutura criada para promover o vinho lá fora, uma associação de associações e também de produtores, uma associação sem fins produtivos, não é? Exatamente. Tem frisar. Tenho também o conhecido enólogo, Mário Louro, que é bem conhecido aqui na região do Ribatejo, e à minha esquerda tenho, então, o António Montenegro, que é da FALUA, um produtor de vinho desta região. O vinho e a vinha são uma simbiose inseparáveis e é uma simbiose que conta com a intermissão do ser humano num dos raros sucessos, quando o ser humano se intermete no curso da natureza. Não sei se concordam comigo com esta intervenção ou não, mas a verdade é que a complexidade, o fascínio, a história e a cultura que o vinho e o vinho exercem sobre os portugueses e sobre a humanidade, não podíamos abordar este assunto, senão trazer aqui especialistas. E eu começo precisamente pelo Sr. Engenheiro Joaquim Abreu Lima, da Vinha e Portugal, que é um dos responsáveis pelo sucesso que o vinho português está a ter no estrangeiro, e não apenas no mercado da saudade, mas também nos mercados mais exigentes. De resto, os números de 2018, que registram o recorde absoluto das explicações, aumentam em termos de volume do negócio, de 813 milhões de euros, mas diminuem em quantidade de letras, o que me leva a depender que aumenta o preço médio e, subsequentemente, também a qualidade. Estão certos estes números e a leitura também? Está absolutamente certo, portanto, os números. Obviamente que também a leitura e aquilo que se deduz deste tipo, portanto, de vendas. Obviamente que quando se vende, se pretende, de alguma maneira, vender, melhorando sistematicamente, portanto, o valor do que se vende. Pode vender-se menos, mas vendendo mais em valor, obviamente que o lucro é melhor. Os vinhos portugueses, no início, portanto, tinham um valor baixo no mercado e ainda não chegou aos patamares que gostaríamos de ver, precisamente porque não era reconhecida a sua qualidade nos mercados internacionais. E porquê que não era reconhecida? Não era reconhecida, provavelmente, porque temos várias questões com isso. Porque primeiro ia essa qualidade? Não, a qualidade sempre existiu, obviamente. De uma forma, provavelmente, com menos cuidado e com menos volume. Mas sempre existiu, está intrínseca, em relação, portanto, aos terroares que temos, aos tipos de vinhos que existem e, portanto, também, a quantidade enorme que o país tem de variedades, portanto, de viveiras, de cepas, e que permitem, à partida, ter um vinho complexo e completamente diverso e diferente, portanto, daquilo que é os vinhos hoje da Europa tidos como qualidade. Como não eram conhecidos, obviamente, que a procura era menor, não havendo procura, portanto, o preço era baixo. O trabalho que tem sido feito, não só pela Vini Portugal, que tem sido bastante grande nos últimos anos, mas, essencialmente, pelos produtores em Garrafelos, pelas empresas dos vinhos que têm feito um esforço brutal de comunicação das suas marcas no mercado internacional e que, porventura, portanto, à medida que prova os nossos vinhos, têm ficado, de alguma maneira, portanto, rendidos à sua qualidade e, especialmente, à diferenciação que tem em relação aos vinhos normais que existem no mercado. Os vinhos nossos têm uma tipologia completamente diversa, que vêm das castas que existem, por um lado, e, portanto, oferecem ao mercado uma oferta e uma condição diferentes do que aquela que o Palácio Internacional, do Conselho Internacional, está habituado. E, portanto, quando procura e gosta, obviamente, de uma maneira geral, repete e quer continuar. O esforço tem sido muito grande por parte da Vini Portugal, mas, como dizia também, por parte de todo o setor, em chegar, portanto, a este tipo de mercados e tem-se visto, nos últimos anos, um sucesso bastante grande na colocação destes produtos no mercado, bem recebidos, cada vez mais bem acolhidos e com uma procura crescente. Portanto, é uma questão de marketing, saber vender o produto. Exatamente. É uma questão de marketing e é também uma questão de organização da oferta. Um dos problemas grandes que Portugal não tinha é que estava tudo subdividido por várias micro-regiões, que chegavam aos mercados com uma dimensão relativamente pequena, que tinham fraca possibilidades financeiras de poder ser agressivo nos mercados de destino e a agregação de todas estas forças numa empresa interprofissional que é a Vini Portugal facilitou enormemente esse esforço e potenciou e potenciou e por isso aí está também os resultados que se tem brincado. Alenço, mais uma pergunta antes de passar ao próximo convidado. Quais são os números que, de acordo com os estudos que a Vini Portugal tem vindo a monitorizar, a acompanhar e também a promover, que pensam, quais são os números que pensam a atingir em 2019, superiores aos de 2018? Exato. Esses números a que são referidos, ou que referiu, são os números de 2017, os 2018... Contam os atos e publicados em 2018. não sobem ligeiramente, portanto, vão ultrapassar, portanto, nos 2017. Provavelmente, o 2019 não será tão, tão grande, porque isto também está tudo, de alguma maneira, dependente dos anos agrícolas. O ano passado, como ano agrícola, digamos, foi um ano extraordinariamente difícil, com um período de um verão extraordinariamente quente, provocou, portanto, problemas de escaldões em grande parte do território, o Vondouro, o Alentejo imenso, na zona do Rio Atejo, nas beiras, e, portanto, reduziu, fortemente, a produção, portanto, das uvas. Obviamente, que a gente só pode vender o que tem. Se produz, não é? E se é assim, deve continuar a ser. Mas nem sempre será assim, não é? Mas disse que poderíamos falar numa próxima oportunidade. Exatamente. No caso concreto português e por aquilo que conheço, é assim. É assim, exatamente. Ainda bem, temos aqui o produtor que seguramente confirmará que é assim. Doutor António Montenegro, o vinho do Rio Atejo tem vindo a afirmar-se em relação a outras regiões do país tradicionalmente conhecidas, até no estrangeiro, o caso do Alentejo, do Douro, para não falarmos dos vinhos licorosos da Madeira e do Porto, que curiosamente desceram em 2018. Portanto, estava a perguntar-lhe, a dizer que o vinho do Rio Atejo tem vindo a afirmar-se. Porquê? Já existia essa qualidade, faltava o marketing, como disse o engenheiro há pouco, também aconteceu isso com o Rio Atejo. Não é só marketing, não é só marketing. Em primeiro lugar, boa tarde, e agradeço naturalmente o convite para aqui estar presente. A pergunta faz sentido, mas não é só marketing. Naturalmente há um, e como bem falava, há uma melhoria significativa na qualidade azul, portanto, há um trabalho incrível de viticultura e em paralelo das equipas de neologia, que de uma forma transversal trabalham nas diferentes empresas na região, e depois, para herança, a qualidade do produto que é apresentado. Depois sim, há todo um trabalho conjunto e aqui com as CVR e com a Vino em Portugal, que naturalmente faz beneficiar e facilitar a promoção dos vinhos aqui da região de Tejo. Falávamos há pouco em off the record que esta afirmação, no caso em concreto dos vinhos do Rio Atejo, também se deve a uma nova geração de enólogos e de produtores. E a nova geração não tem nada a ver com a... Isto é Tejo, não é a Riva Tejo. Isto é Tejo, o Tejo, peço escova. É a região do Tejo, exatamente. Acho que é bom a gente usar a linguagem própria. Claro, o Tejo, mas tem a ver também com as novas gerações. Acho que a nova geração, há uma nova geração em sentido, há uma maior preparação na geração. Há universidades, para a curso de enologia não tem assim tantos anos. Há neste momento na frente, se assim se pode dizer, das empresas, uma geração de enologia e de viticultura que claramente tem beneficiado, isto é transversal a todo o país, não se singe exclusivamente aqui à região Tejo, o que faz com que a abordagem que se faz não só dentro de portas e fora seja mais profissional. E isso beneficia a todos, beneficia a qualidade, beneficia o trabalho de promoção. Como é que reagem os vossos clientes no estrangeiro quando vão ou potenciais clientes quando fazem uma degustação de vinho, fazem uma apresentação, como é que aqueles mais exigentes, como é que reagem ao vinho de português? Acho que Portugal está beneficiado claramente, como falou o Guilherme Era o segredo mais bem guardado, o dinheiro do vinho, não. Os vinhos portugueses são ótimos, faltava claramente comunicação, faltava claramente que os opinonómicos internacionais os provassem e se mantém, e provando, ficam rendidos, que a qualidade é inequívoca, teremos sempre um problema de escala, isso é inerente à dimensão do nosso país, mas tem qualidade, tem consistência e, portanto, isso é um trabalho facilitador. Agora, há muito o que fazer, ainda bem que há, acho que isso é importante, há muito o que fazer, acho que os passos que têm sido dados têm sido sólidos, posso dizer, na nossa realidade, no que diz o espectro, que falou, exportamos 54%, estamos presentes já em 30 e muitos países, claramente temos um peso muito grande em Portugal, queremos continuar a ter, não temos problema nenhum disso, a empresa tem que claramente olhar para o seu mercado nacional, mas olhar para a exportação, sem receio, e com segurança, eu acho que o mais importante é ser seguro e ter confiança nos vinhos que são presentes lá fora, que não ficam de maneira nenhuma atrás de outros países produtores. Os estrangeiros desconfiam quando o vinho é barato? Desconfiam, hoje em dia, com a capacidade e com a evolução de analogia de viticultura, conseguem-se fazer vinhos de baixo valor com qualidade, isso é inegável, acho que o trabalho tem que ser claramente dado à dimensão do país, de valorizar o preço médio de venda, ponto, nossa estratégia de promoção, não pode ser preço, preço pode ser, pode ser, foi uma forma antigamente de se defender, é muito difícil inverter, não se consegue fazer uma inversão radical de um momento para o outro, mas acho que a tarefa e o caminho de Portugal claramente sem que ser esse, na promoção dos íngulos de categorias primo e superprimo, que é isso que faz com que asseguro o nosso seguro de uma forma mais risona. Dizia eu, no início, que Mário Louro é um dos mais conhecidos e novos da região do Téjio. eu queria apelhar uma coisa que foi por onde começou, quando falou de terroir, e é muito bom a gente falar nisso, é que o homem, na introdução do terroir, é recente, há 20 anos, somos falados do clima, do sol e da casta, e o homem só agora entrou, e quando começar a ver todos os dias o que se passa com as alterações climáticas, vai ver que o homem é que é a peça fundamental, mais que, porque escolhe a casta indicada, porque altera o clima na hora, porque isso é importante, ninguém pensava que quando está a nosar que a gente pode alterar o clima da situação da vinha, e tudo isso somado é que dá o tal terroir que se avalia. Muito bem, e sobre as alterações climáticas poderemos falar e acho que devemos falar até mais à frente, o que é que distingue o vinho deste microclima da região do Téjio, das restantes regiões vinícolas de Portugal? Eu acho que não, quer dizer, hoje em dia com esta divisão de castas que estão em todo lado, há dias dizia-se, ah, tem um alvarinho no Téjio, está no Téjio, está na Austrália, está nos Estados Unidos e está em todas as regiões de Portugal, portanto, as castas passam a ser cada vez mais castas nacionais e não castas regionais. Essa história das castas regionais deixam de ter fronteiras, porque sem dúvida as características dos vinhos não se assemelham se calhar, mas têm um potencial que eventualmente a casta lhe traz, e portanto, é esta dinâmica que a gente precisa porque realmente com as 350 castas que a gente tem no país não podemos usá-las todas, se calhar ainda vamos utilizar algumas nas alterações climáticas que terão muito maior capacidade de existência do que estas que estão em prática. Repare que há dois dias dizia-se que a temperatura média em 2100 é mais 4 graus centígros, a previsão em 50 é mais 1 grau e meio. Ora, as plantas não sei se estão todas contextualizadas para esse efeito. Não terão capacidade de resiliência face a essas alterações só com os números? Nós não temos muita experiência disso. Aos poucos vamos percebendo quais as que têm potenciais e todos temos a certeza que estas alterações vão dar desastres grandes nas regiões mais quentes, nas regiões mais extremadas. Se calhar vamos ter que chegar a vinha toda para o lado do mar. Se calhar vamos ter que produzir para Inglaterra ou então para a Suécia com castas portuguesas. Por que não? Sim, sim. Estava bem a dizer que isto é uma conversa e um tema extraordinariamente apaixonante. Porque realmente o vinho e o homem como disse no início estão muito próximos um do outro. Positivamente próximos. Positivamente próximos. E obviamente que o vinho e a bebida com moderação o vinho era realmente uma... é favorável não é... não deve deixar de ser bebido e portanto não é por aí. Portanto o vinho deve ser continuado e sempre houve. Portanto há algum preconceito porque poderíamos estar aqui a conversar e a beber vinho mas não seria politicamente ou jornalisticamente correto. Que é pena. Estamos em um horário que não é. Não, aumentávamos mais um litro no fim de São Pér Cápita então já são 64. No mínimo mais um litro. Era mais um litro. Mas eu estava a dizer e só para complementar esta situação é apaixonante e por uma razão seguinte nós estamos neste momento com esta ameaça profunda nós e toda a gente todo o mundo em si o agricultor mais próximo mas o que é certo é que já tem estado a fazer-se um trabalho de investigação a nível de algumas das nossas universidades junto portanto do agricultor em alguns dos territórios extremados na busca e na procura de adaptação de carstas mais resilientes precisamente ao calor e à assegura assim como a introdução de determinadas formas de condução da vinha ou abandonando determinadas por exemplo gordões bilaterais e retomando outra vez os goiôs que são possíveis de que haja menor evaporação e portanto uma poupança maior também digamos de água necessária para a vinha. Mas isso é que é um sistema de rega subterrâneo também não é? Já não passa o goto a goto para as questões de eficiência Exatamente e esses sistemas também de rega que obviamente vão ter que ser expandidos e portanto utilizados acompanhando esta necessidade que porventura até aqui eram considerados como intervenção de menor que prejudicavam a qualidade mas que é fundamental para evitar o stress hídrico da planta e ao mesmo tempo também garantir-lhe qualidade e produção. Isso levantou um grande debate a propósito da rega no Douro estamos aqui para falar do tésimo e não do Douro as alterações climáticas como o produtor já está a senti-las também? Isso sente sem equivo que aqui fizeram o devido e assertivo enquadramento é em equivo felizmente é das boas intervenções na natureza esta questão da vinha e portanto estamos a acompanhar esta evolução e cá estaremos naturalmente para fazer as intervenções que forem necessárias para garantir a boa qualidade da uva porque sem boa uva não temos bom vinho. Não são apenas as castas as vinhas que estão à prova mas também a capacidade humana para dar resposta a propósito de anólogos como disse e repito é um dos mais experimentados anólogos de Portugal e da região não na prática mas na teoria mais na teoria registro modéstia como é que tem acompanhado a evolução da anologia em Portugal e se ela tem contribuído de forma significativa até assustadoramente para o aumento da comunidade e do prestígio é que antes eu sou um bocado velho e portanto antes de 85 nós tínhamos se fosse um vinho do Porto antes de 85 tínhamos uma viticultura e uma e uma energia direi pouco eficiente se calhar fazíamos se calhar fazíamos alguns bons vinhos tintos tínhamos menos bons vinhos brancos com 85 a entrada do 355 da comunidade económica europeia as adegas os portores e ainda falávamos muito das cooperativas sem nada de negativo porque os portores viviam muito das cooperativas os equipamentos não existiam eram caros os fundos comunitários vieram ajudar à melhoria dos equipamentos para podermos produzir melhor acho que foi esse o grande avanço o salto na qualidade veio aí e isso é muito positivo a gente verificar quem teve antes e quem teve depois eu tive essa hipótese de ver conhecia o país inteiro na compra de vinho que as empresas viviam os grandes os grandes armazenistas viviam de que vinho que compravam e tinham dificuldade em escolher o melhor para poderem eventualmente os produtos e nessa altura tinha que se pagar algum dinheiro para ter algum vinho razoável depois de 80 começam os produtores a ganhar autonomia e a começar a produzir o seu vinho e isso começa a ter um ciclo completamente diferente do que é o aumento da qualidade da cultura e do vinho em si hoje em dia esse desafio é enorme a gente como disse ainda há bocado esta nova geração para mim dá-me felicidade dá-me até-me como houve porque acho que é extraordinário a gente ver jovens que se agarraram ao produto e que o defendem com unha, garras e dentes e se garante que nós vamos ter um ciclo daqui para a frente ou de há 10 anos para cá para a frente o ciclo com grande esperança de qualidade eu queria que desmistificasse alguns clichês ou alguns estereótipos em relação ao vinho o dia-lhe era capacidade de sinta se possível porque este tema é sempre complexo e como disse no início seria uma conversa interminável e interessante do princípio ao fim não tendo fim por exemplo o vinho tinto é para carmes o vinho branco é para peixes e fresco graças a Deus já está ultrapassado já está ultrapassado ainda há muitas pessoas que acham que é assim não, mas quer dizer mas isso é um aspecto negativo que a gente tem quer dizer o trabalho na restauração é difícil as pessoas não conseguiram dar o salto a gente esperava que as escolas hoteleiras tivessem tido a capacidade de dar este salto o lobby do vinho se calhar tem de se preocupar muito com os fatores da exportação menos internamente no que é a qualidade da iguaria do que é para que serve o vinho o vinho é para comer não é para beber não sei se já se percebeu disso e essa possibilidade de encontrarmos vinhos que tenham capacidade para encontrar o melhor casamento ou a melhor maridagem era ótimo mas isso é o trabalho também das cartas de vinhos neste momento eu julgo que tem vindo a evoluir alguns concursos alguns concursos mas continuamos sem ter João continuamos sem ter na carta de vinhos a iguaria que melhor serve dentro daquele restaurante ou qual é a temperatura que deve ser servido o vinho você continua a beber o vinho quente e eu aí salta uma tampa como eu costumo dizer e para que é que sempre beber o vinho? há temperatura certa cada vinho tem a sua temperatura não há temperaturas ambientes não há temperaturas não há garrafas escondidas dentro do balde para comer um restaurante e fazer o casamento perfeito entre a comida e o vinho que também se come como disse quase que se necessita de um curso de analogia não não? não não o meu é um gosto pessoal logo para começar a mim é logo um gosto pessoal mas claramente como dizia bem houve uma evolução maravilhosa no que diz respeito aos brancos há bancos claramente pela sua estrutura ligam muitíssimo bem com carnes como há tintos muitas vezes pela sua luseza ou também pela sua estrutura ligam muitíssimo bem com peixe portanto esses chavões esses clichés do antigamente estão um bocadinho a ultrapassar o Guilherme Maduro falava aqui numa questão para mim muito relevante que é a capacidade dos produtores intervirem nas formações nas escolas de hotelaria é um trabalho sem fim há um grande incremento do turismo em Portugal que é equívoco e há um número por inedência necessário de recursos humanos para hotelaria e restauração não há capacidade de formação de empregados para tantos restaurantes e tantos autores eu dou muitos exemplos nós fazemos isto é verdade num mês decidimos fazer formação a 4 ou 5 restaurantes no mês seguinte esses 4 ou 5 restaurantes 50% ou mais dos empregados a quem nós devemos formação já não estão lá isto é dramático é um trabalho sem fim agora claramente que a palavra ficou mas a eficácia é reduzida é um trabalho que tem que ser de todos começa no Aveni Portugal mas não é só no Aveni Portugal nas XBRs mas não é só as XBRs não é um produtor isolado é um trabalho de cifra as grandes empresas têm tido uma capacidade já muito relevante já há muita intervenção já há rúbricas específicas nas escolas de hotelaria a falar sobre vinhos que desmistificam estes salões todos do antigo evento mas ao colega de entrevista no tempo que eu dava aulas nas escolas hoteleiras nós dávamos em cada ano 60 horas de formação que neste ano nesta altura em 3 anos de formação dão 25 horas quer dizer isto está tudo ao contrário está um bocadinho ao contrário reparem isto é no mínimo frustrante é frustrante porque o processo penso eu o processo e há muitas horas de trabalho do vinho e da vinha tão complexo e tão longo e depois é ajustante subestimado dessa forma e que tem influência sobre a forma como as pessoas encaram o produto final há uma pergunta que é inevitável Sr. Angenero o vinho dá de comer a quantos portugueses? acho que é 2 milhões e 500 mil segundo a mente bastante mais do que um milhão de antigamente graças portanto à manutenção e ao crescimento da produção de vinho no país há quantidade de empresas que este vinho veio a desenvolver e a quantidade imensa de pessoas que estas empresas empregam e para além de tudo isso todo um conjunto inderente de empregos indiretos que geram todo este tipo de processos seguramente que não fosse só pelo consumidor são muito além dos 2 milhões e meio portanto já ultrapassou largamente aquilo do milhão do antigamente é sem dúvida nenhuma portanto para determinadas zonas do país nós estamos no Tejo já no Tejo a parte que a produção do vinho é efetivamente não é despicienda em relação à economia geral mas se for para o Douro se começar a ver o Dão a bairrada a zona dos vinhos verdes por experiência verificará que todo o interlande do país vive muito no aspecto agrícola às pensas digamos da produção do seu vinho portanto o vinho é ainda hoje como outras produções que é óbvio mas o vinho continua a ser de longe um dos principais pilares possivelmente agrícola portanto o económico do país E como é que está o enoturismo em Portugal? Também já faz um enoturismo? Uma apocrisia com a introdução vassaladora de turistas a visitarmos houve claramente que todas as casas se me fizeram uma preocupação clara de terem um bom enoturismo o enoturismo é um veículo antes de tudo mais de promoção das suas marcas além fronteiras É um marketing direto não é? É E fazer com que todos aqueles turistas que cá saem saem um bocadinho embaixadores do vinho do produtor e do vinho português Então, claramente também uma profissionalização na abordagem do enoturismo Eu tenho alguma experiência do vinho do porto e das cavas são as pioneiras na promoção das visitas Acho que há um trabalho notável que se tem feito nas outras regiões mas ainda há muito que fazer Mas sente-se claramente que estes últimos anos todas as grandes casas ditas grandes casas e que queiram ser grandes casas uma preocupação clara de ter um bom enoturismo de ter um bom serviço de provas que é uma inequívoca promoção das suas marcas e mais Além de ser bom e promoção na sua área concreta no seu território pá na sua sala de provas com a visita às suas vinhas às suas adegas não há nada melhor que ver em Moloco o produto e de onde nasce E degustá-lo E degustá-lo E é necessário tempo não é? Para degustar não é para beber para degustar estar com tempo estar concentrado Vinho é uma viagem O que é que exige a um consumidor para degustar verdadeiramente com um bom vinho? Bom, em primeiro lugar ter um bom copo ter o vinho à temperatura logo para começar que se valoriza logo um bom copo é um tema para a gente isso é fundamental e eventualmente uma boa companhia ou não sentado ou não é que o vinho é muito versátil o vinho tem essa capacidade é um companheiro notável da gastronomia portuguesa e não só mas falando aqui da região Tejo e da gastronomia típica aqui do Tejo acho que os vinhos do Tejo são uma companhia fantástica como também num ambiente informal com amigos acho que hoje em dia temos uma transversalidade de categorias de vinhos de perfil de vinhos que dá para ver vinhos não digo a toda hora porque não quero aqui promover o consumo sem ser senão moderado mas em qualquer momento é muitíssimo bom não está a imaginar-se a produzir vinho sem álcool isso já existe eu sei que já existe pergunte-lhe se dá a imaginar eu confesso que não é feliz na minha opinião mas é uma experiência pessoal confesso que tivem algumas provas ligadas a isso já há uns anos mas acho que não acho que há uma tendência clara de vinhos com o teor alcoólico mais baixo isso é uma tendência mais não perde o espírito não não eu até sou poligista acho que a lovelha dos brancos os mercados os mercados é que nos vão pedir isso e os mercados nórdicos um mercados inglês neste momento tem limitações de álcool portanto vamos ter que baixar alguma coisa do que é ou então apanhar as uvas mais cedo há dias que conversávamos aqui neste espaço para ser de engenharia de que a maioria das pessoas nem sequer sabe pegar no copo muito menos colher o copo explica lá qual é o copo ideal como é que se deve pegar num copo de vinho o problema maior é assim a cultura do vinho é muito superior a essas coisas todas mas se a gente nem sabe pegar num copo à partida não escolhemos o melhor vinho para esse copo quer dizer é um copo se eu tiver um pé para mim eu não bebo vinho posso beber para garrafa mas não bebo por um copo mau é porque eu não valorizo um vinho num copo mau quer dizer e a gente a primeira coisa que tem que fazer é valorizar o vinho olhando as temperaturas a primeira coisa que eu fiz quando cheguei à feira foi baixar as temperaturas dos armários dos vinhos que eu vou dar a formação e o que é um copo bom senhor e senhora diga o que é um bom copo para a partida um bom copo é ter espaço para aquele vinho imaginemos um vinho branco num copo muito grande se ele tiver madeira se tiver maceração policial se tiver batonagem se tiver tudo isso ele precisa de espaço senão nunca chega a sair qual é a região digamos de marcada entre aspas do Tejo de até onde é que se produz que esse microclima produz o vinho denominado vinho do Tejo não diremos a região Teste tem três subregiões não é e portanto se estamos a pensar em tintos temos uma região se estamos a pensar em brancos e em tintos abertos tintos temos outra região e tudo isto faz com que o próprio Tejo em condominação de origem tenha essa grande capacidade de abranger diferentes tipos de vinho e para atender um cliente mais exigente por exemplo eu hoje trago ali um vinho vou criar surpresa com ele e depois vou lhe dizer qual é o preço que ele custou no supermercado que é isso que faz a dúvida no supermercado no supermercado eu fui comprá-lo ao supermercado eu perguntava há pouco se os estrangeiros trouxiam o nariz quando o vinho é barato e isso também é um mito ou seja não tem de ser obrigatoriamente muito caro para ser um bom vinho não necessariamente não necessariamente não necessariamente como lhe dizia há pouco nós queremos todos acho que se todas as pessoas são ligadas direto e indiretamente ao setor de vinho queremos vandalizar o produto que temos e queremos naturalmente que se venda mais caro agora com a ligação da analogia deve ser que não tem uma bocasia já há vinhos relativamente baratos e qual é o vinho mais procurado na Falua é o mais caro ou o mais barato nós temos dentro do universo das marcas é uma marca mais icónica que tem quase 20 anos que é o Conduzinho que é uma marca já com expressão uma contradição aqui na região destacaria claramente o nosso reserva tinte que ao longo de muitos anos tem tido uma consistência não é produzido todos os anos é oriundo da nossa vinha do convento e é dentro do universo da Falua assim a marca e o vinho mais precisos e que de alguma forma reflete mais o que é o dito terroir desta região téssica só a vergonha é que tem terroir o vinho do brote isso nem vem de aumentar todos os anos o nosso caso a Falua sim estamos em crescendo estamos agora a fechar o primeiro semestre está a ser um primeiro semestre positivo crescemos a dois dígitos felizmente versus o ano passado vamos ver acho que as previsões são positivas acho que vamos cumprir o próprio negócio que temos definido vemos o futuro de uma forma risonha com muito trabalho mantendo-se focados no mercado internacional porque o 54% da produção há muito trabalho no que a nós diz respeito há muito trabalho também para fazer no mercado interno e claramente na exportação há muitos mercados ainda por conquistar e queremos e temos estado por exemplo por intermédio da Vini Portugal e todos os certames que a Vini Portugal tem promovido temos estado por exemplo Sr. Engenheiro Joaquim Abreuina qual é o peso que a região do Tejo tem no contexto das regiões portuguesas essa é uma pergunta complicada para mim porque eu não tenho de todo não tenho aqui os números apresento os números eu tenho a dizer é que o Tejo aquilo que tem acontecido nos últimos anos é que tem-se afirmado o que não era portanto prática corrente exatamente corrente tem-se afirmado cada vez mais com a produção de vinhos de qualidade e tem chegado efetivamente a mercados com muito agrado os consumidores para além de ter estado a crescer efetivamente no volume de produção eu não tenho infelizmente aqui comigo portanto os valores de produção região a região e portanto eu não posso fazer-lhe ação são bastantes e portanto não sei mas sei que efetivamente tem que ser uma tendência positiva muito positiva e tem-se afirmado essencialmente com digamos com a sua qualidade inicialmente há uns anos atrás o Tejo era uma região que passava despercebida a melhor parte dos vinhos eram vinhos de base de gama e a grande parte deles era para queima na produção de aguardentes hoje em dia portanto o vinho está a ser recebido com muito agrado por parte do mercado especialmente dos brancos mas também os títulos quando vai ao estrangeiro quando vai ao estrangeiro com a vinha em Portugal o stand de Portugal já não fica ali num cantinho tímido pois não já tem honras de destaque não curiosamente isso foi uma situação que foi crescendo e que foi gradual porque houve primeiro portanto que convencer grande parte das CBRs que tinham à partida portanto a promoção das suas áreas das suas nominações e que portanto faziam posicionamentos diferenciados foi gradual hoje em dia praticamente todas as regiões incluindo o Vogue já se enquadram dentro de um pavilhão único da firmação portuguesa que estão cada vez mais bem colocados nos certames de maior importância e com referências muito positivas ou seja já jogam na primeira divisão já está a jogada a primeira divisão já está a jogada a primeira divisão Portugal cresceu 3% em 2017 de acordo com os números publicados em 2018 que está em linha com alguns países como a França acima de França e outros países exportadores como Estados Unidos África do Sul Austrália qual é o principal concorrente de Portugal na afirmação internacional olha é assim vamos lá ver concorrente em que todos os países nós somos hoje portanto este ano que passou conseguimos subir um degrau relativamente portanto ao ranking dos países portugueses mundiais nós éramos os 6 passamos a ser está em 5 agora somos no top 5 o que quer dizer que subimos o degrau o que representa no fundo claramente a expressão do crescendo de procura portanto e da capacidade de oferta que o país tem gerado a concorrência para nós não há um país específico concorrentes são os vinhos internacionais nós não nos debatemos nem fazemos braço de ferro com a Espanha com a França com a Itália com a Grécia nós fazemos portanto a afirmação dos nossos vinhos como todos eles no seu conjunto e curiosamente de uma maneira geral aquilo que temos observado é que a receptividade do consumidor ou do consumidor internacional é cada vez mais mais positiva relativamente aos vinhos que oferecemos um bom exemplo neste momento somos o segundo fundecedor do mercado brasileiro por substituição da Argentina isso é muito interessante e com a cor marcar quer dizer também tem a ver com afinidades culturais ou é pelo reconhecimento da qualidade do mundo é oiça é essencial trabalho trabalho o problema é sempre o mesmo não é por muito trabalho que haja se a qualidade da vinha ao vinho e portanto também na sua na sua recolagem no seu vestimento do vinho por exemplo se todo este trabalho não for feito seguramente que por muito que se invista na promoção nada resulta falamos do Brasil podemos falar do mercado da saudade mas o vinho português já não vive no mercado da saudade já não vive só do mercado da saudade não sei se existe ainda claramente os primeiros indícios de exportação foram por intermédio do mercado da saudade isso é inegável mas hoje em dia isso já não é verdade foram embaixadores dos nossos fins numa primeira fase nesta fase já não se impõem internacionalmente é exclusivo nas zonas de comunidade onde os portugueses estão espalhados além de francês de todos mas de todos em Portugal bebe-se bom vinho para concluirmos em Portugal bebe-se bom vinho já sabemos que se produz bom vinho bebe-se bom vinho em Portugal tem que se beber bom vinho sucessamente se o que aparece tem uma qualidade acrescentada como se dizia aqui naturalmente o vinho que a gente bebe só não bebe bom se não quiser portanto e não é com muito dinheiro para pagar porque os preços que aparecem às vezes é mais a gente ainda tem o conceito que o que é que é caro é que é bom e eu acho que esse conceito no vinho não acontece para mim pessoalmente eu ando sempre à procura dos primeiros vinhos porque isso é que me mostra qual é a qualidade do vinho são os barómetros quando é que está a qualidade do vinho deixe-me fazer uma pergunta difícil aliás a pergunta é fácil a resposta não sei se será assim tão fácil mas acredito que sim vindo a do engenheiro Mário Loura acredito que seja fácil pelo menos conhecedora o que é um bom vinho? isso é muito difícil afinal porque ainda por cima temos 32 dominações de origem e isso cada região puxa muito para si com a melhor qualidade agora existe uma coisa que é interessante é o concurso nacional por acaso tive a sorte na vida de ter iniciado o concurso nacional o concurso nacional foi uma atividade criada para cá com o PNEMA em apoio por acaso fui durante 7 anos o diretor desse concurso e a gente ao longo desse concurso conseguiu perceber o que a qualidade é aumentando em termos desse potencial neste momento o concurso é da Vini Portugal é a Vini Portugal que o realiza e todas as vezes mais a gente percebe que há um patamar muito alargado de vinhos de grande qualidade e permitem ter prémios reconhecidos por os próprios jornalistas internacionais que é isso que é importante a gente quer é vender o produto não estamos aqui para dizer internamente são muito bons e lá fora não prestam não, não é isso eles é que têm que certificar a qualidade do produto final eu só queria para terminar eu permito que seja para concluir deixar aqui uma referência que me parece que é justa e que é absolutamente louvável porque aqui o engenheiro Mário Louro também não é todo alheio que é o seguinte estamos a falar de vinhos estamos a falar de qualidade estamos a falar de consumo a melhor forma de se apreciar um vinho é com um bom copo se tiver um bom copo beberá seguramente menos e beberá seguramente melhor e exigirá seguramente melhor e eu queria aqui deixar um aplauso e um reconhecimento profundo ao esforço feito pela Feira Nacional da Agricultura em que o tema é o vinho e a vinha em que todos os restaurantes e tachinhas desta feira que não são poucas hoje em dia pela primeira vez têm copos decentes para qualquer cidadão poder degustar um bom vinho com qualidade e este é um esforço enorme e o setor do vinho não pode deixar de referizar este tipo de situação e dar os parabéns à iniciativa é pedagogia também não é? é pedagogia é assim que a gente é as famosas últimas palavras não para nós particularmente este ano como sabem associá-nos de uma forma especial a empresa Falua e nomeadamente pela sua marca mais icónica ou condivinhosa associá-nos de uma forma muito estreita à Feira Nacional da Agricultura os nossos vinhos estão presentes em todos os pontos de venda e queria naturalmente frisar e agradecer esta oportunidade de parceria estreita e brindar acima de tudo ao vinho português mas de uma forma muito vincada ao vinho do Tejo muito obrigado doutor António Montenegro da Falua por ter estado aqui senhor engenheiro e anólogo Mário Loura obrigado por ter estado aqui conosco a partilhar o seu conhecimento e as suas opiniões e mais iniciativas dessas com menos barulho cada vez melhor engenheiro Joaquim Abreu Lima muito obrigado presidente do Conselho Fiscal da Vinho em Portugal muito obrigado por ter estado aqui falar eu disse logo no início que falar da vinho e do vinho seria uma conversa interminável não tem fim mas esta teve que ter fim mas foi agradável como a vinho o bom vinho e vá-se lá saber o que é bom vinho